Eu entrei no TRT aos 20 anos de idade, em 1990. Entrei aqui como auxiliar operacional de serviços diversos, na Copa, onde eu passei 14 anos e em 2004 fui lotado na divisão de recursos, onde passei uma boa parte, assumi algumas funções de coordenador de serviços, inclusive. E em 2016 fui nomeado secretário judiciário, onde eu me encontro até agora. Hoje, a secretaria da presidência somos nós no PJE e também temos os processos físicos de competência originária, que ainda existem alguns processos dessa natureza aqui. No PJE a gente realiza as intimações pendentes, a gente certifica os recursos contra razões, envia os processos para o TST e demais tribunais superiores, mas também temos um papel importante de apoio, por exemplo, às varas. Aqui nós realizamos a digitalização de todos os processos que nasceram físicos e foram convertidos para o PJE e também prestamos o apoio administrativo ao SEJUSC. Isso aí é uma das atividades de mais importância aqui hoje, que demanda muito tempo. Eu entendo que todos os serviços que têm relação à prestação jurisdicional, eles são importantes. O que eu destaco é que a gente faz isso, tenta fazer da melhor forma possível. Isso sim, reflita isso na instituição que a gente representa. A minha motivação aqui é cada vez que eu vejo uma pessoa satisfeita, né? Agradecendo, obrigado por aquele serviço que é uma obrigação nossa, mas se eu faço da maneira correta um zelo, esses agradecimentos é o que me motiva. Hoje eu tenho uma equipe, uma equipe maravilhosa, posso dizer assim. E eu posso definir isso, tem um ditado que fala, né? A minha equipe, ela é pau para toda obra. Eu posso contar com eles em qualquer momento, é uma equipe altamente comprometida. Isso aqui é uma família, tá? Uma família e eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa família TRT. Um momento que eu vivenciei e que se perpetua até hoje foi desde que eu fui convidado a participar aqui da atividade FIM do Tribunal. Então, como bacharel de Direito, eu vim para a Divisão de Recursos, na época Diretoria de Recursos. E um dos projetos que hoje eu me encontro altamente satisfeito de ter participado, de ter contribuído, é da criação e implantação do SEJUSC. É muito gratificante quando você vê o resultado dessas conciliações, as pessoas satisfeitas por conta desse trabalho que você realiza. Hoje, como secretário judiciário, só tenho a agradecer, agradecer a Deus em primeiro lugar e também aos amigos que eu aqui fiz, que me ajudaram, que me acolheram, que me ensinaram. E não posso também esquecer de todos os magistrados que acreditaram no meu trabalho. FIM do Tribunal FIM do Tribunal FIM do Tribunal